Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais do Invasão HQ, obrigado por estar aqui mais uma vez, prometo tentar honrar o máximo a sua atenção, então fica até o final do vídeo. E antes de continuar esse vídeo, eu quero falar que a partir dessa semana vai começar o quadro Os Melhores. Então é um quadro que eu estou lançando no fim do ano, então vai ter os melhores filmes de terror, os melhores filmes de ação, os melhores, as melhores séries, os melhores filmes da Netflix, então fica ligado no canal, então para isso você tem que se inscrever com o sino de notificação e sigam no Instagram, beleza pessoal? Fica com a gente. Bom, eu vou falar sobre esse filme Ava, que é um filme da Netflix, é um filme novo, numa proposta de ação com assassino e tudo mais. Vou dizer o que eu achei desse filme, tá bom? Então fica até o final e começa deixando o like já. Bom, a Ava é uma personagem interpretada pela Jessica Chastain, quero falar que a interpretação dela está ótima, ela consegue te convencer das coisas que acontecem. Tem o Colin Farrell, que ele está assim ali, mais ou menos morno no filme, mas ele tem uma participação expressiva também, não tão expressiva quanto gostaria, porque eu gosto também do ator. Mas o fato é o seguinte, esse filme tem um roteiro um pouco bagunçado. A proposta é boa, porque a Ava é uma assassina de aluguel, ela trabalha com uma corporação, com uma empresa, e ela tem uma mania de, antes de assassinar as pessoas, pela qual ela foi contratada, ela perguntar se realmente aquela pessoa fez alguma coisa, é como se fosse quase um toque, uma mania, inclusive, que ela não deveria ter. E que, por causa dessa mania, despertou uma fúria de um outro personagem da trama, que é o Simon, vivido pelo Colin Farrell, e ele quer se livrar dela por causa disso. Só que ela é super treinada, super astuta, tem umas lutas bem coreografadas. E pode ser que no final do filme, você ache o filme ok, entendeu? Pode ser que você goste do filme. Eu não desgostei do filme. É que se você ficar esperando uma trama muito elaborada, nesse filme não tem. Eu nem acho que isso é tão necessário, num filme de ação, fazer você se divertir. E se a proposta é diversão, pode ser que você goste. Mas o problema do filme é que eles tentam se aprofundar um pouco na vida da Ava, por que aconteceu, o que aconteceu com ela, por que ela tem aquele jeitão, o que acontece. Aí vai mostrando, começa a mostrar alguma coisa assim do passado, mas não em flashbacks, comentando mesmo durante o filme, durante o roteiro, mas não fica raso. Aquela camada de tentar aprofundar na vida dela fica muito raso. Então tem momentos que você não sabe se o filme quer te trazer mais drama, se ele quer te fazer, às vezes, chorar, se ele quer te comover em alguns momentos, ou se ele quer te divertir. Então, na verdade, eu achei um roteiro que ele não se assume muito em nenhuma das camadas que ele quer tentar te apresentar, entre ação, drama e tudo mais. Então assim, pessoal, é um filme ok. Não é um filme que eu recomendo, pode ser que você perca tempo, mas se você quer ver um filme ali sem precisar ficar pensando muito, assista, talvez você goste. Ela está bem no filme, tá bom? A Jéssica está bem no filme, eu achei que ela está mandando bem, ela é muito linda, ela coreografou muito bem as lutas, as lutas são legais, não tem tantas lutas assim, mas as que tem são muito legais. Ela atua bem, ela é uma boa atriz, mas eu acho que não teve uma boa direção. Eu acho que, sei lá, faltou um pouco, faltou o roteiro se assumir mesmo numa linha e não ficar apostando em várias coisas dentro do mesmo roteiro. Tudo indica que será uma franquia, pelo final ali, ficou um final meio aberto, parece que terá uma continuação. Mas diga aí o que você achou desse filme aí, da Netflix, se você gostou, comenta aí o que você achou. E, pessoal, obrigado por tudo ainda a volta essa semana, fica com a gente no canal e vamos aí maratonar os melhores do ano, tá bom? Valeu, até a próxima e é nóis! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto